Esse canal faz mais de 13 milhões de views por mês postando vídeos de geopolítica, o que eles faturam em um mês. Muitas pessoas em empregos comuns não faturam nem em 10 anos. A primeira ideia de canal é como essa daqui, Business Basics. É um canal que fala de geopolítica e eles têm mais do que 13 milhões de views por mês. O que quer dizer que eles faturam muito mais do que 50 mil reais por mês, tá? E aí, os vídeos deles são vídeos normais. Eles até pegam vídeos da internet. Olha isso aqui. Esse vídeo aqui foi pego no YouTube. Eles também pegam imagens de sites e jornais. E também de alguns bancos de vídeos gratuitos, como Dareful, Hexel, Pixabay, Motion Elements, VDZ. Todos esses você também pode usar. E para a edição, se você não tiver nenhum software, você pode usar alguns gratuitos também, como o DaVinci Resolve, o Shotcut, o HitFilm, o OpenShot, o PowerDirector Mobile, se você tiver no celular e o iMovie, se você tiver no Mac. E o que você precisa fazer é adicionar uma narração. No começo, você pode até começar com o seu celular. Não tem problema. Mas se quiser fazer alguma coisa mais profissional, você pode usar um microfone como esse daqui. O link está na descrição. É muito bom e barato. Recomendo. A segunda ideia de canal é tipo esse daqui, The Swedish Investors. É um canal que fala sobre investimentos sem aparecer. Ele está fazendo aí facilmente entre 15 mil e 20 mil reais com vídeos, acredite ou não, com quadros brancos. São vídeos muito tranquilos de fazer. Você só precisa de alguns softwares que são gratuitos no começo. Você pode usar o VideoScribe ou o Doodle. Está aí na tela. E aí, o que você tem que fazer é praticamente arrastar os ícones para o editor e fazer o vídeo completo. E aí, agora você pode notar que essas duas primeiras ideias de canais já faturam muito mais do que os empregos normais que a gente costuma ver no dia a dia. Uma coisa interessante é também saber que nichos como esse de finanças ou como aquele passado de geopolítica são nichos que têm o RPM mais alto. O que é RPM? RPM é o que, de fato, o YouTube te paga por mil visualizações. Então, quanto mais nichado, maior o RPM. E existem alguns nichos dentro do YouTube que pagam mais do que outros. Tipo, finanças, tecnologias, inteligência artificial, geopolítica. São nichos que pagam muito bem. Pessoal, a ideia número 3 é canais de viagem. Olha só esse canal aqui, World According to Brinks. Eles fazem vídeos simples, tipo top 10 das melhores cidades, as cidades mais perigosas. E aí, você me pergunta, como é que eu posso fazer isso? Simplesmente, o jeito mais simples é você ir no site do Booking.com e abrir os artigos de viagem lá. E aí, você vai ter vários artigos que falam desde roteiros, as melhores lugares para celebrar o Halloween, Seis Destinos Paradisíacos. E aí, o que é que você faz? Pega isso, transforma, se inspira e escreve um roteiro com as suas próprias palavras. E depois, grava um vídeo sem aparecer, com imagens que você acha facilmente aqui no YouTube. As imagens do país ou da cidade que você está fazendo o vídeo. Depois, só adicionar a narração, né? Esse canal aqui está fazendo mais de 3 milhões de views, o que quer dizer aí, por baixo, 20 mil reais só de AdSense, né? Mas, o pulo do gato aqui é, se você colocar o link do Booking ou o link do Airbnb, a cada acomodação que bookarem através do teu link, você vai ganhar uma porcentagem, o que aumenta em muito o seu lucro por mês, né? Esse outro canal aqui também, Scary Harry, está fazendo no mesmo estilo, se inspirando em blogs de internet, artigos de internet. Você vai lá, lê o artigo, transforma, faz com as suas próprias palavras, adiciona imagem, narração e cria um vídeo desse jeito. É muito bom esse nicho aqui, pessoal. Vale muito a pena, tá? Todo mundo procura lugares para viajar antes de ir no YouTube. Então, é uma ótima oportunidade. E a ideia número 4 é canais de tecnologias, tutoriais, reviews sem aparecer, só gravando a tela. Olha isso aqui. Esse canal aqui, Bretting Tech, faz vídeos muito simples. Por exemplo, esse aqui, ó. 11 coisas que você não sabia que existia no Windows. E aí você vem aqui, é só um vídeo gravando a tela. Simplesmente, ninguém aparece, é só tela e o cara falando. Você pode fazer essa mesma gravação de tela usando um software chamado OBS Studio, que é esse daqui. É um software grátis, tá? Você pode baixar no seu computador e gravar a sua tela também. Esse canal aqui está fazendo mais de 10 mil reais por mês. Ó, muito mais do que vários empregos aí, tá? Está ganhando a mesma coisa que um advogado. Só postando vídeo e gravando a tela. Então, pessoal, canais de tecnologia, tutoriais, reviews, valem muito a pena, tá? Além do que, você pode também vender como link de afiliados. Ideia número 5, são canais de terror. Olha esse canal aqui, Nukes Top 5. Faz simplesmente vídeos de fantasmas, de medo, de terror. E eles têm mais de 10 milhões de views por mês. Cara, esse canal aqui está facilmente fazendo mais de 100 mil reais por mês, tá? É mais... Está ganhando mais de muito empresário aí da sua cidade. Olha isso, só postando vídeos que eles editam facilmente com aqueles bancos de vídeos lá que eu te mandei, com vídeos que eles acham na internet já. Eles só refazem, modificam, fazem isso de um conteúdo original e postam no YouTube. Esse outro canal aqui também, ó, Chills, faz a mesma coisa. Tem 6 milhões de inscritos e tá fazendo 5 milhões e meio de visualizações por mês. Esse outro aqui também tá fazendo mais de 50 mil reais por mês, fácil. Com vídeos tipo 15 vídeos de terror que vão arruinar o seu jantar. Entendeu? São vídeos simples, pessoal. Simples, que acham na internet. Já são vídeos antigos, então não tem direitos autorais. Muito bom. Vale a pena dar uma olhada nesse nicho aqui, tá bom? Esse canal aqui é uma mina de ouro. Sunny V2 faz vídeos sobre pessoas influentes aí na internet. Por exemplo, aqui o South Bay. E aí eles fazem tipo uma pegada documentário sobre cada youtuber ou influencer ou youtuber que perdeu tudo. Do South Bay que tá começando a perder o império dele. Olha isso. Eles fazem mais de 32 milhões de views por mês, pessoal. Esse canal aqui é uma mina de ouro. Uma mina de ouro. Se a gente colocar por baixo mil dólares. Eu tô falando por baixo mil dólares a cada milhão de visualizações. Eles estão fazendo 32 mil dólares por mês postando vídeos sobre pessoas da internet. É uma loucura. Agora é uma produção muito legal, tá? A próxima ideia de canal é como essa daqui, Brandoos, que fala sobre psicologia. Esse canal recebe mais de um milhão de views por mês. Fazendo aí facilmente entre 15 a 20 mil reais todos os meses. Com vídeos bem simples, pessoal. Esses vídeos aqui são todos editados com aqueles mesmos sites que eu te falei antes, né? E pra adicionar ainda mais a lista, você pode incluir B-Display, AllFreeDownload.com, Pixabay e Mixkit. Todos esses também são sites onde você pode pegar vídeos de graça. E aí, olha as thumbnails. São bem simples. Vocês podem fazer isso até mesmo no Canvas, pessoal. Vale muito a pena dar uma olhada nesse canal aqui. Canais como esse cara aqui, ó. Joseph Rodrigues. Que tem um canal sem aparecer. Só resumindo livros espirituais no YouTube em formato de mapa mental, pessoal. Olha isso aqui, o que é que ele faz, né? Mapa mentais são esse estilo aqui de esquema que você usa pra apresentar alguma ideia. E você facilmente pode fazer isso usando softwares como Xmind, Dynalist, Miro, Diagrams.net. E aí é tudo de graça. Mas o pulo do gato é... O Joseph aqui, ó, tá fazendo apenas com livros espirituais. Agora imagina o tanto de categoria de livro até além de livro você pode, né, fazer isso. Você pode resumir vídeos longos do YouTube. Você pode resumir podcasts, você pode resumir entrevistas, você pode resumir até mesmo os filmes. E dar suas opiniões e apresentar em forma de Mind Map. O que você só precisa é gravar sua tela com aquele outro programa que eu já te falei, que é o OBS. E pronto, você já tem um vídeo do YouTube, né? Tudo que você consome aí é só colocar no Mind Map, colocar suas opiniões, explicar o que você entendeu. Resumir pras pessoas gerando valor e ponto. Você vai começar a ganhar dinheiro no YouTube assim também. Olha que interessante, pessoal. Esse nicho aqui, ó, o cara tá fazendo vídeos somente com slides. É isso mesmo, só slides, apresentação, né? Então esse canal aqui, ó, Animated Biology with Arpan, ele faz vídeos sobre ciência e biologia só com slides. Como se estivesse na sala de aula mesmo. O mais interessante é que você pode usar isso pra qualquer nicho, tá? Você pode usar isso pra qualquer nicho. E pra deixar mais interessante ainda, você pode adicionar alguns ícones de graça nos seus slides. É só você vir aqui nesse site, flaticon.com. E tem muita coisa aqui que você pode aproveitar, né? E agora, se você não sabe que nicho começar, assiste esse vídeo aqui, ó, que eu vou te ensinar tudinho. Tudo bem, ó. Tudo bem, ó. Obrigado.